Eu não avisei, Mel, que você não ia pra mexer com aquele espitibu, Mel, lá da rua, Mel. Todo dia o espitibu passeia lá, 10 da noite, vem aqui, Mel, conversar contigo. Todo dia o espitibu passa, aí você vai atrás do espitibu. Não adianta que eu não quero que faça carinho na cabeça, não. Não adianta, não. Não adianta, não, tá?